Ontem, torcedores do Palmeiras protestaram às portas da Federação Paulista de Futebol, pedindo sorteio para a escolha do árbitro que apitará a finalíssima do Paulistinha entre Verdão e Corinthians. Estão com absoluta razão. A indicação de Luiz Flávio de Oliveira, assim como a de Rafael Claus no primeiro jogo, nos critérios utilizados, não são transparentes. Trata-se de desrespeito aos demais apitadores e pode gerar suspeitas, ainda que infundadas, de favorecimento a determinada equipe. Uma polêmica desnecessária que poderia ser evitada com bom senso. Sorteio com transmissão ao vivo em que os presidentes e os finalistas retirariam do globo as bolinhas escorridas.